Música Eu tenho um carro que parece gente Quando chega o tempo frio, ele faz o tempo quente E esse carro só falta falar Ele adivinha até quando o tempo vai mudar Já me ensinaram pra arrancar com alicate Pra botar com mate E me ver vai do cheiro Venha paciência, dona Margarida Eu não sou comida pra levar tempo Eu tenho um carro que parece gente Quando chega o tempo frio, ele faz o tempo quente E esse carro só falta falar Ele adivinha até quando o tempo vai mudar Já me ensinaram pra arrancar com alicate Pra botar com mate E me ver vai do cheiro Venha paciência, dona Margarida Eu não sou comida pra levar tempo Ai, não me pense no calo Quando mais eu falo, mais você me pisa Por causa desse carro está me avisando Eu acabo rasgando a sua camisa A vez que vou faz muita conversa Não me rasgue a camisa que eu só tenho graça Quem sofre de calma não enfrenta a lua Deixa os pés de casa quando vai pra rua Eu tenho um carro caro que parece gente Quando chega o tempo frio, ele faz o tempo quente E esse carro só falta falar Ele adivinha até quando o tempo vai mudar Já me ensinaram pra arrancar com alicate Eu não sou comida pra levar tempo 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 Se eu pudesse e se o meu dinheiro desse A nossa vida ficaria muito mudada O seu amor é de interesse E de mim você se esquece Só porque não tenho nada Você só pensa em dinheiro pra outro E por isso esbanja tudo Sem saber se controlar Dinheiro eu não posso fabricar Pois a vontade de ser rica é que vai me separar Se eu pudesse e se o meu dinheiro desse A nossa vida ficaria muito mudada O seu amor é de interesse E de mim você se esquece Só porque não tenho nada Você só pensa em dinheiro pra outro E por isso esbanja tudo Sem saber se controlar Dinheiro eu não posso fabricar Pois a vontade de ser rica é que vai me separar Pois a vontade de ser rica é que vai me separar Pois a vontade de ser rica é que vai me separar O dinheiro não vai